Boa noite galera, e no nosso vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 7 novelas mexicanas que fizeram muito sucesso no Brasil. Primeiramente, vamos deixando aí que os likes, beleza? E em sétimo lugar vamos ter a novela Carrossel, que fez um baita sucesso, que conta a história que é baseada na telenovela mexicana Carrossel, que foi reproduzida pelo SBT e escrita por Iris Abravanel, no início dirigida por Del Richel e mais tarde substituída por Reinaldo Bouri, e fez um baita sucesso para essa novela. E em sétimo lugar vamos ter a novela Marimar, que é a segunda parte da trilogia de Las Marias, posta a vida da humilde e jovem Marimar, novela de 1994, recebida pelo SBT em 1996, 1998, 2004, 2011, 2013, com um baita sucesso que fez essa novela. E em quinto lugar vamos ter a novela Sortilégio, que conta a história da jovem Maria José, que é um jovem simples que respira a ilusão de um casamento com Alessandro Lombardo, sem suspeitar que esse Alessandro é na verdade Bruno, meio irmão de Alessandro. É uma grande novela. E em quarto lugar vamos ter a novela Ruby, que é a trama que contava a história da linda Ruby, jovem ambicioso, disposta a tudo, para se tornar chica. Uma novela de 2004, exibida no SBT, três vezes a mais recente exibição em 2013. Uma ótima novela. E em terceiro lugar vamos ter a novela Esmeralda, uma novela que conta a história da moça cega, que nasce aparentemente morta, uma família rica. A partida e a governança resolvem trocar a menina por um menino, filha de uma camponeta que morreu no parque. Só você vê essa novela para saber muito menos do sucesso dela. E em segundo lugar vamos ter a Usurpadora, que é a novela que conta a história de duas unicompeitas das gêmeas, Paulina e Paula Braque, que são irmãs, e se conhecem já adultas. E essa novela foi exibida sete vezes no SBT, só você vê para saber o sucesso que essa novela fez. E em primeiro lugar vamos ter Rebeldo, que é um grande fenômeno. A obra mostrava as relações de jovens na L.D. White School, colégio de luxo, onde adolescentes de classe alta se preparavam para a vida. E essa novela fez um baita sucesso, foi exibido no SBT, muitas vezes, um grande fenômeno. E tenha uma boa noite galera, e deixe aí nos comentários que o próximo vídeo vocês querem, beleza? Para eu saber qual o gosto de vocês de vir. Valeu, boa noite.